Pessoal, qual é a regra que eu estou considerando para escolher meu candidato? O primeiro é ter projeto. Não adianta vir com essa história de que tem que lutar contra o golpismo. A gente tem que lutar, mas a gente não pode esquecer do projeto. O segundo é ter ficha limpa. Se não tiver ficha limpa, se está se envolvendo com corrupção, chegando junto de corruptos, isso aí comigo não cola não. Então tem que ser ficha limpa. E a terceira coisa é ser experiente. Tem que ter esse vício prestado, tem que mostrar que sabe fazer. Então dentre os candidatos que estão aí, o único que se encaixa com essa regra que eu criei para mim, para o meu voto, é Ciro Gomes.